Quero convidar com toda alegria, satisfação esse homem de Deus, pastor Giovannini, pastor, servo do Senhor, que veio, aceitou o nosso convite de nos abençoar, está aqui com a sua família linda, aquele jovem é um segurança particular que ele tem, vi esse rapaz muito pequenininho, isso significa que eu estou envelhecendo gradativamente, mas que Deus abençoe, pastor, fique à vontade, ele vai apresentar a Clicia, a esposa, os filhos, tá bom? Fique à vontade. A paz do Senhor, queridos, que Deus abençoe a esta amada e linda igreja, a esta parte do corpo de Cristo que aqui se reúne, para glorificar, adorar, servir a Deus, com alegria, com prazer, com zelo. Eu estava conversando com o bispo Rubem ali, na chegada, ele estava me aguardando lá embaixo, estávamos falando acerca da disposição e disponibilidade para o trabalho, para construir, o bispo Rubem é um visionário, estávamos ali olhando esta linda igreja, e que Deus abençoe você, porque isto é parte do seu trabalho, é parte do seu envolvimento, é parte também do seu amor pela causa de Deus, amém? Eu gostaria de agradecer a igreja por estar de pé até agora, mas pode se assentar, fique à vontade, por favor. Eu quero trazer nosso abraço da Igreja Cristã Nova Vida em Campo Grande, fica ali na Rua Moura, 475. Eu venho trazer um abraço da igreja, para esta amada igreja, que está nos acolhendo nesta noite. Eu quero apresentar aqui a minha esposa, Clesi, minha companheira de lutas. Lutas, fique de pé, por favor, Clesi, eu não sei se você vai conseguir enxergá-la desde trás. Minha filha Giovana, minha primogênita, e o meu filho Gabriel, o meu caçula, fiquem de pé, por favor. Isso aí, esses são os meus, meu músico, meu braço direito lá na igreja, né? É o baterista, é o meu tecladista. Que Deus abençoe, é uma honra para nós estarmos aqui hoje, pastor Otávio, pastor Arlindo, pastor Luiz Carlos, não estou vendo, está lá em cima? Que Deus abençoe, é uma honra, obrigado pela confiança, pelo convite depositada em nós. Mas eu quero nesta noite trazer algo para você, algo que Deus colocou primeiramente para mim, que trata de família, né? Como nós podemos preparar a nossa família para os tempos de crise? Quem aqui concorda comigo que nós estamos numa densa crise familiar? Quantos concordam comigo aqui? Nós estamos num tempo de crise e parece que essa crise não vai passar. Parece que essa crise não vai acabar. Parece que nós estamos verdadeiramente nos encaminhando para o fim, para a volta do Senhor Jesus Cristo. Quando a palavra de Deus nos fala, nos ensina, nos adverte quanto às coisas que aconteceriam, coisas que estariam precedendo, ou melhor, antecedendo a sua volta. Então nós estamos olhando, estamos percebendo, estamos com sensibilidade das coisas, nós como filhos de Deus, nós sabemos que o fim está próximo. E como preparar a minha família para tempos melhores? O que a palavra de Deus nos diz? Como nós devemos preparar a nossa família? Será que você acha que é comprando casas, depositando uma bela quantia numa conta bancária, fazendo uma bela poupança, formando os nossos filhos, fazendo com que eles se formem em várias faculdades, que tenham um futuro garantido? Será que essas coisas vão nos garantir para o futuro? A palavra de Deus trata de um assunto que Deus me fez ler, e este texto tem me falado ao coração por vários dias, que é sobre uma batalha travada por Josafá, o grande líder de Judá. Josafá travou uma luta muito grande. Josafá, ele passou por um momento muito difícil na sua vida de líder, de homem de Deus e também com o povo de Deus. No vigésimo capítulo do segundo livro de Crônicas, está registrado esse fato, a vitória de Josafá sobre Moab e Amon. E, na verdade, eu gostaria de ler os 30 primeiros versículos. Mas eu não vou ler, eu vou comentando e, à medida que eu for comentando, eu vou fazendo citação ao versículo. E você, com a sua Bíblia aberta, vai nos acompanhando aí. Amém? Então, todos abriram a Bíblia em segundo Crônicas, capítulo 20. Ok? Deixe a sua Bíblia aberta. No primeiro versículo diz o seguinte, Depois disto, os filhos de Moab e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, Grande multidão vem contra ti, além do mar da Síria. Eis que já estão em Azazón Tamar, que é em Gedi. Quem são os Moabitas e os Amonitas? Que povo é esse? De onde surgiram esses povos? Os Moabitas e os Amonitas, eles eram povos oriundos do pecado de incesto, onde Ló coabitou com suas duas filhas. Esses dois povos são oriundos do pecado, numa família. Quando um pai se deita com suas filhas, ainda que dopado por álcool, por vinho, ele se deita com as suas duas filhas, e a mais velha teve o primeiro filho, que se chama Moab, e a mais nova teve o segundo filho, que se chamava Ben Ami, Amon. Essas duas filhas estavam com seu pai numa caverna, no alto do monte, e lá a mais velha teve a feliz ideia de pensar, teve o feliz pensamento de achar que ali não teria algum homem que pudesse se casar com elas. Então ela, comentando com a sua mais nova, com a sua irmã mais nova, disse, vamos dar vinho ao nosso pai, vamos embebedar o nosso pai para que ele se deite conosco, para que nós possamos dar continuidade à nossa geração. Veja o pensamento. Vamos dar continuidade à nossa família, à nossa geração, então vamos nos deitar com o nosso próprio pai. Pecado do incesto. A mais velha teve Amon, e a mais nova, a mais velha teve Moab, e a mais nova teve Amon. E esses dois povos, Moabitas e Amonitas, se tornaram os grandes inimigos do povo de Deus. Esses dois povos se tornaram os grandes inimigos, que vieram para destruir, para aniquilar com todo Judá. Isso nos traz a ideia de que alguns inimigos podem ser gerados dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família. Alguns inimigos que se agigantam diante de nós podem ser facilmente gerados dentro da nossa própria família. Mas, eu quero dizer a vocês que as filhas de Ló, elas foram criadas num país onde a bebedeira e toda a sorte de imoralidade eram habituais, que era em Sodoma. Elas foram criadas num ambiente hostil, promíscuo, num ambiente podre, num ambiente de... sexualidade ilícita. Nós conhecemos a história de Sodoma. Essas coisas eram habituais e que, por causa disso, em consequência disso, o conceito de certo e conceito de errado eram completamente obscurecidos na mente daquelas duas jovens. O conceito de santo e profano estava misturado em suas cabeças. Elas não tinham um conceito correto. porque elas foram criadas num país onde a promiscuidade era comum, era natural. E, por consequência desses atos habituais, os seus conceitos de certo e errado, de santo e profano eram completamente obscurecidos. Então, por causa das suas atitudes, por causa das atitudes das filhas de Ló, nós podemos ver que elas tinham recebido uma péssima influência daquela cidade de Sodoma. Elas tinham absorvido péssimos ensinamentos. Ensinamentos nocivos, ensinamentos maléficos, ensinamentos pecaminosos, e que, para elas, eram naturais. Elas foram criadas num ambiente hostil. Elas não foram ensinadas por Ló, seu pai, a guardarem os conceitos bíblicos. Elas não foram ensinadas por Ló a conhecerem Deus e a prosseguirem em conhecer Deus. Ló não ensinou às suas filhas o reto caminho. Ló não inculcou nos seus filhos ou nas suas filhas aquilo que Deus tinha estabelecido já desde anteriormente. Ló não educou suas filhas nos caminhos do Senhor. Não inculcou nelas os preceitos bíblicos. E, por causa disso, elas, nos seus corações e mentes, elas não tiveram um conceito correto do que era certo e do que era errado. Diz o versículo 3. que então Josafá teve o que, irmãos? Hein? Medo. Josafá teve medo. Josafá era o grande líder de Judá. Mas ele teve medo porque a notícia chegou a ele dizendo que grandes povos estavam já em posição para vir contra Judá e destruir Judá. Diz o texto que o líder teve medo. Josafá teve medo e nós sabemos que o sentimento de medo obscurece a nossa mente, ofusca a nossa capacidade de solucionar problemas. O medo, ele cega, ele cauteriza a mente, ele cega os olhos. O medo, ele nos impede de enxergar além. O medo cauteriza a mente. O medo aprisiona as mãos e os pés. O medo nos leva até a fugas, a esconderijos. e diz o texto que o grande líder de Judá teve medo. Muitas vezes nós ao percebermos que ao nosso redor situações terríveis estão, coisas terríveis estão acontecendo, a descaracterização da família, a desestruturação da família, as coisas que nos se nos acontecem diariamente, isso nos causa medo, e isso nos faz até em determinados momentos da vida depor as nossas armas e dizer não tem jeito, faz parte da evolução, faz parte da sociedade dos nossos dias. O que está acontecendo faz parte e nós temos medo e nos acovardamos diante de uma situação. Diz o texto que Josafá teve medo, mas só que a mente de Josafá não ficou tão cauterizada a ponto dele não tomar uma posição correta, a ponto dele sair correndo, desistir, não, Josafá tomou uma posição correta. Qual foi a posição que Josafá tomou? Leiam para mim aí o final do terceiro versículo. Então Josafá teve medo, de novo irmãos, vamos ler juntos, vamos ler juntos. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor. É interessante que o sentimento de medo agiu de uma forma contrária na vida de um servo de Deus. Ele teve medo, sim, mas só que o medo o levou a tomar uma postura diferente. O medo levou Josafá a buscar o Senhor. O medo nos leva a a crer, a pensar que não temos possibilidades de solução do problema. Quando o problema está diante de nós, quando as coisas que estão acontecendo por aí estão diante de nós e vemos que não tem jeito, a posição que devemos tomar é buscar a Deus. Pelo fato de sabermos que somente nele, somente em Deus temos a solução de todas as coisas. Josafá buscou ao Senhor. Nós precisamos diante dessa calamidade social que estamos vivendo, diante da calamidade que a igreja está sendo afrontada, nós precisamos da mesma forma buscar ao Senhor. e é interessante que muitos se amedrontam, muitos se escondem, muitos correm se esquecendo até de tomarem uma posição diante de Deus. Josafá teve medo, mas ele tomou a posição correta, ele teve uma reação correta. Qual é a reação que nós estamos tendo diante da calamidade que está diante de nós? Que é verdade, que é real, é real. ele teve uma reação de buscar ao Senhor. E a atitude de Josafá de buscar ao Senhor no momento de medo, no momento de reconhecimento de que os que estavam contra ele eram mais numerosos e mais capacitados para a guerra e que ele não tinha a menor chance, a posição que ele tomou induziu a todo o povo a também fazer o quê? A buscar ao Senhor. Olha o texto comigo. Judá versículo 4 Judá não, primeiro, versículo 3 Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo Judá. Versículo 4 Judá se congregou para quê, irmãos? Para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. A posição do líder, a posição de um pai, a posição de uma mãe, a posição de um líder de uma família é buscar ao Senhor e a posição redunda em consequências, traz consequências para todos aqueles que o cercam. também são levados a buscar ao Senhor. Josafá se pôs diante do Senhor e por causa da sua posição como líder todo Judá também se pôs a pedir socorro ao Senhor. Havia uma conscientização em todo o povo da incapacidade de lutar contra os moabitas e os amonitas e os do monte Seir que se juntaram a esses povos inimigos de Deus. Judá jejuando é interessante frisar isto jejum parece que é coisa do passado do Velho Testamento parece que jejum para os nossos dias não faz mais parte da nossa vida depois de jejuar ou melhor em jejum pediu socorro ao Senhor. Essa sua atitude foi fundamental e eu estou me lembrando de um versículo que está em Isaías se eu não me engano 55,6 buscai ao Senhor enquanto se pode achar invocai-o enquanto está perto essa é a atitude do povo de Deus buscar ao Senhor em outro versículo do Novo Testamento diz batei e abrir-se-vos-á buscai e achareis pedi e dar-se-vos-á buscar a Deus irmãos em tempos difíceis buscar a Deus em momentos de calamidade buscar a Deus em momentos de grande imoralidade que afronta e destrói e descaracteriza a família versículo 5 pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém na casa na casa do Senhor diante do pátio novo casa do Senhor está em letra maiúscula aí não está é interessante nós frisarmos aqui o líder Josafá mesmo diante de tão grande calamidade ele tomou posição diz o texto que ele ficou de pé e ele não ficou de pé em qualquer lugar ele se posicionou mas na presença do Senhor na casa do Senhor com letra maiúscula está querendo dizer na presença do Senhor no lugar onde a glória do Senhor assiste Josafá se colocou de pé ele se posicionou corretamente quando nós ficamos de pé diante de alguém o que que essa atitude diz quando alguém chega e nós ficamos de pé honra honraria reverência respeito reconhecimento de autoridade não é isso? nós ficamos de pé quando alguém entra quando alguém chega alguma autoridade Josué ficou de pé diante de Deus porque Josué reconhe Josué não desculpa Josafá Josafá ficou de pé porque ele reconhecia ele sabia quem era Deus ele tinha consciência quem era o Deus de Judá e ele procurou o lugar correto não somente a posição correta mas o lugar correto diz o texto que ele se posicionou na casa do Senhor Josafá nos ensina com isto que nós também devemos saber que nós dependemos de uma tomada de posição de postura diante do que nós estamos enfrentando Josafá nos ensina com esta com esta atitude que nós devemos também saber da mesma forma igualmente qual é a postura qual é a posição que devemos ter ou que devemos tomar diante de Deus aonde devemos estar e permanecer na casa do Senhor na presença do Senhor hoje pela manhã eu falei para a igreja existem crentes cansados de igreja cansados de dominicalmente estarem na igreja no culto da manhã e no culto da noite no culto da manhã e no culto da noite os crentes estão cansados eu falei hoje na igreja tem crente cansado de estar na casa de Deus para adorar a Deus junto com os santos nós precisamos tomar posição nós precisamos olhar para o Josafá e nos posicionar mesmo diante de uma posição que para nós é final não importa qual seja a calamidade que estamos enfrentando hoje se nós formos olhar as coisas que estão acontecendo irmãos nós vamos dizer não tem jeito mas se nós olharmos as situações as circunstâncias e nos posicionarmos diante de Deus e dissermos para Deus Deus socorre-nos porque em ti está todo o poder nas tuas mãos está todo o poder quando nós tomamos essa postura Deus olha para nós e socorre-nos Josafá tomou esta posição ele sabia que dependia de tomar uma postura diante de Deus e não foi em qualquer lugar foi na casa do Deus na presença de Deus o que nós devemos trazer a nossa memória e o que Josafá também trouxe a sua memória permitiu que na sua mente a despeito de uma mente conturbada com a situação ele permitiu que na sua memória pudesse ser trazido a ele coisas que pudessem renovar a sua esperança aí eu estou lembrando lá da passagem que diz quero trazer a memória aquilo que me pode trazer esperança Josafá teve esperança mas em que irmãos? na força bélica de Judá na força física dos soldados de Judá na quantidade do povo Josafá teve esperança no Senhor a nossa esperança a minha e a sua esperança não pode de maneira nenhuma se fundamentar em homens em governos nisto ou naquilo a não ser no Senhor a nossa esperança se renova quando nós nos posicionamos diante de Deus a nossa força se renova quando nós nos submetemos a potente mão de Deus o povo de Deus precisa estar debaixo da potente mão de Deus em determinado momento dessa luta nós vamos chegar mais lá na frente o povo não precisou nem fazer absolutamente nada não é lá no mais pra frente nesse capítulo Deus falou vocês não precisam fazer nada sabe o que vocês precisam fazer está dependente de mim Deus falando vocês não precisam fazer nada e olhem o meu livramento o povo de Deus precisa aprender a depender de Deus e a renovar as suas esperanças em Deus diante da calamidade social que estamos vivendo estão tentando acabar com a família uma instituição divina e isto é satânico e contra as coisas satânicas não podemos lutar com as armas humanas mas com as armas espirituais a nossa família precisa ser vitoriosa por causa da posição que tomamos diante de Deus e nós veremos a nossa vitória porque Deus é Deus de palavra e que não mente e ele zela por aquilo que ele fala casa do Senhor presença de Deus posição diante de Deus esperança em Deus dependência de Deus quero trazer a memória aquilo que me pode trazer esperança isso nos ensina que nos momentos de medo de grandes apertos em que passamos devemos também tomar posição irmãos devemos estar na presença de Deus devemos recorrer para Deus devemos recorrer correndo para Deus versículo 12 diz o seguinte leiam comigo ah nosso Deus é a oração de Josafá nos versículos anteriores no versículo 6 ele começa a orar e diz ah Senhor Deus de nossos pais porventura não és tu Deus nos céus não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos na tua mão está a força e o poder e não há quem te possa resistir é uma confissão de Josafá é o reconhecimento do grande líder de que ele por si só não poderia combater então ele coloca Deus acima de todas as coisas e ele continua porventura ao nosso Deus não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel e não adeste para sempre a posteridade de Abraão teu amigo como se Deus tivesse se esquecido das promessas mas ele relata o que Deus prometeu ele relembra o que Deus prometeu ele repete as palavras de Deus em determinados momentos da nossa carreira cristã é preciso que nós falemos declaremos também o que Deus disse isso nos traz alento conforto segurança força coragem ousadia intrepidez quando nós repetimos as palavras que Deus disse porque há poder na palavra de Deus e nós como povo de Deus precisamos muitas vezes apenas repetir o que Deus disse a palavra de Deus é espada Josafá repetiu o que Deus disse habitaram nela e nela edificaram um santuário em teu nome dizendo se algum mal nos sobrevier espada por castigo peste ou fome nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti pois o teu nome está nesta casa e clamaremos a ti na nossa angústia e tu nos ouvirás e livrarás agora pois eis que os filhos de Amon e de Moab e os do monte Seir cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham na terra do Egito mas deles se desviaram e não os destruíram eis que nos dão o pago vindo para lançar-nos fora da tua possessão que nos deste em herança Josafá declara Josafá reconhece a grandeza de Deus Josafá parece que está lembrando Deus de tudo que Deus disse a respeito dele nos nossos momentos de calamidade de lutas de dores de sofrimento de problemas de dificuldades nós precisamos declarar o que Deus diz para que a nossa própria mente Josafá eu não acredito que Josafá estivesse querendo lembrar Deus de alguma coisa Josafá na verdade estava se fortalecendo com aquilo que Deus disse ele estava se fortalecendo com a palavra de Deus quantas e quantas vezes nós no nosso travesseiro com lágrimas nós nos lembramos da palavra e recitamos a palavra começamos a falar a palavra para que o nosso próprio coração seja fortalecido renovado para que a nossa mente seja transformada e paremos de pensar bobagens e pensemos nas coisas lá do alto Josafá repetiu tudo que Deus já tinha dito anteriormente isso trouxe força a ele isso trouxe encorajamento a ele quando nós olhamos ao nosso redor quando nós olhamos essa sociedade perniciosa essa sociedade corrompida pelo pecado uma sociedade jazendo nas mãos do inimigo adormecida nas mãos do inimigo a própria bíblia diz que o mundo jaz no maligno e nós estamos vivendo numa sociedade que está jazendo nas mãos de satanás não há outra arma que possamos usar e lançar mão a não ser olhar para Josafá olhar para ajudar e tomarmos imitarmos esta posição quando nós olhamos o mundo mal este mundo que assola as nossas casas este mundo essa sociedade que destrói a nossa família os nossos relacionamentos familiares conjugais filiais paternais parentais as coisas que entram para desde dizer aquilo que Deus disse e nesse momento é preciso que nós declaramos o que Deus disse muitas vezes nós não sabemos o que fazer Josafá não sabia o que fazer Josafá declara não sabia o que fazer mas Josafá parece se esqueceu que se esqueceu da principal atitude que deveria tomar na verdade ele sabia o que fazer que foi pedir socorro a Deus as vezes nós usamos desta arma como sendo a última opção as vezes nós usamos da nossa força as vezes nós usamos a nossa inteligência do nosso dinheiro as vezes nós usamos de muitas coisas e deixamos a oração o clamor e a prostração e o jejum para a última instância Josafá sabia bem o que fazer colocar os nossos olhos em Deus versículo 12 no final diz ah nosso Deus acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles porque em nós o que que Josafá reconhece irmãos leiam aí comigo porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós e não sabemos nós o que fazer até aí você sabe o que fazer contra essas leis que vão passar no congresso contra a família você sabe o que fazer você tem suficiência para impedir isto esse negócio de gênero você que está lendo aí está acompanhando não fique de bobeira acompanhe não fique alienado acompanhe para você saber onde o inimigo está querendo entrar para que você possa tomar posição será que nós temos capacidade de impedir isso nós sabemos o que fazer em relação ao humano não mas em relação ao espiritual sabemos qual é a posição que devemos tomar Deus Deus nós não sabemos o que fazer não há como resistir a esse inimigo nós não temos como resistir mas nós queremos simplesmente tomar posição diante de ti e te pedir socorro e te pedir que tu venhas sobre nós com a tua mão poderosa a igreja precisa tomar posição diante de Deus a igreja precisa saber o que fazer o mundo diz para você várias coisas que você tem que fazer lutar botar faixa ir para a rua pintar cara isso aquilo mas a igreja não a igreja corre para o joelho a igreja corre para o jejum a igreja corre para dentro do quarto fecha sua porta e ora ao Senhor o líder de casa o pai a mãe o irmão mais velho que cria filhos sabe precisa necessariamente saber a quem recorrer é a Deus irmãos é o nosso único meio de vitória não há vitória fora de Deus não há escapatória fora de Deus Josué então declara não sabemos o que fazer mas porém contudo o que é que ele finaliza o versículo leia um bem alto para mim porém estão em ti fale mais alto vamos gritar isto porém os nossos olhos aleluia glória a Deus você pode aplaudir sim os nossos olhos glória a Deus os nossos olhos precisam necessariamente estar postos em Deus porque se nós olharmos para o lado as ondas vão nos engolir se olharmos para trás vamos desistir precisamos olhar para o alto e para a frente os nossos olhos precisam estar postos em Deus irmãos olhar para Deus e aguardar em Deus uma posição tomada de pé como se estivesse aguardando algo que Deus certamente daria Josafá encerra este versículo dizendo porém os nossos olhos estão postos em ti colocar os nossos olhos em Deus mesmo em meio ao caos às vezes é difícil porque os nossos olhos estão postos ali aqui ali como vou conseguir o que eu vou fazer como é que vai mas essas coisas são para dividir a nossa atenção mesmo o povo de Deus distraído ele pressupõe que pode lutar contra os amonitas contra os moabitas contra os do monte seí Deus está comigo eu sou calda e não cabeça eu vou e chega lá toma flechada mas diante de toda e qualquer situação até as mais calamitosas os nossos olhos precisam estar postos em Deus até nas coisas mais simples que pressupomos ser mais simples os nossos olhos precisam estar postos em Deus agora o versículo 13 que é o âmago aí da nossa da nossa mensagem leia o versículo 13 para mim enquanto eu bebo água todo judá bem alto bem forte aí o povo todo estava em pé diante de Deus e o texto não generaliza o texto ele especifica irmãos todo judá estava de pé diante de Deus mas só que o texto vai além o texto ele esmiúça ele vai ele faz a nossa mente ir muito mais além ele diz como também as suas crianças crianças de pé diante de Deus irmãos criança não sabe não sabe reconhecer uma situação calamitosa criança não sabe reconhecer um caos criança não sabe discernir o certo do errado a criança precisa ser ensinada e a criança é ensinada dentro de casa a criança a criança precisa ser ensinada a tomar uma posição diante de Deus desde pequenininha as nossas crianças não podem ser educadas na igreja e nem na escola as nossas crianças precisam ser educadas na nossa casa inculcando nelas a palavra de Deus os ensinamentos de Deus ensinando elas quem é Deus o que Deus faz o que Deus merece receber qual é a posição que devemos estar diante de Deus o texto diz que todos os judais estavam de pé e as crianças estavam diante de Deus também porque os pais ensinaram os pais as pegaram pelas mãos e as levantaram e disse fique de pé diante do Deus Altíssimo e as crianças estavam todas de pé diante de Deus as mulheres não eram contadas naquela época só os homens agora as mulheres são contadas as mulheres todas digam amém bem alto as mulheres as mulheres não eram contadas mas diz o texto que todo juda estava de pé as crianças e as mulheres também mesmo aquilo que era insignificante não era nem contada as mulheres estavam de pé não só os homens não só os capitães não só os sacerdotes não só os anciãos as mulheres com seus filhos isso nos dá ideia de família diante de Deus por causa de uma situação calamitosa a família precisa ser estruturada a família precisa estar em pé diante de Deus clamando a Deus dependendo de Deus se submetendo a Deus as nossas crianças estão sendo ensinadas a mexer em tablet em computador a celular mas as crianças não estão sendo ensinadas a aprender os livros da Bíblia a sequência dos livros a divisão dos livros as nossas crianças sabem tudo de computador muito mais do que nós mas elas não sabem onde está a Deuteronômio ela não sabe quem escreveu Gênesis ela não sabe quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos Atos do Espírito Santo elas não sabem porque nós não as ensinamos a aprenderem as coisas que são fundamentais que vão levá-las a vida eterna todo Judá estava de pé como também suas crianças suas mulheres e seus filhos interessante que o texto poderia dizer filho somente porque filho tem 21 23 30 é ou não é mas ele especifica a criança por quê? porque criança não sabe discernir as coisas criança precisa ser ensinada precisa ser doutrinada o que é que diz a Bíblia em relação ao ensino da criança ensina a criança no caminho que ela deve andar para que quando for velha não se esqueça dele então concluímos que aquilo que os nossos filhos nunca mais vão esquecer acerca de Deus precisa ser fundamentado enquanto criança o tablet é importante eu não sou contra o tablet não eu aqui não sei mexer mesmo eu não sou internauta eu não sou tabletista eu não sou mas eu percebo que as nossas crianças sabem muito mais computador do que de Bíblia elas sabem muito mais de novelas do que de histórias bíblicas como diante dessa calamidade que nós estamos como as nossas crianças vão sobreviver como os nossos filhos vão sobreviver como as nossas mulheres vão sobreviver como a nossa casa vai subsistir aí as leis virão e vão assolar a nossa casa mas um povo de pé é um povo indestrutível digam a mim bem alto um povo de pé uma família de pé é indestrutível quando ela está diante de Deus todo judá estava de pé diante do Senhor como também as suas crianças e suas mulheres e seus filhos todos estavam em posição de receber algo de Deus a expectativa de judá era que Deus pudesse socorrê-los estão a conta da hora estão empolgados a expectativa de judá era receber uma solução um socorro de Deus porque os amonitas estavam lá os moabitas e os do monte seiro estavam ali em posição para destruir o povo e o povo ficou apenas em posição diante de Deus irmãos as nossas crianças precisam ser ensinadas a respeito da grandeza de Deus do poder de Deus da majestade de Deus da santidade de Deus elas precisam ser ensinadas a respeito da reverência que tem que ter diante de Deus tem que ter necessariamente porque Deus é santo do amor de Deus da misericórdia de Deus nossas crianças precisam ser ensinadas para que quando elas crescerem nós descansarmos deixei um bom legado você que é pai você que é mãe deixamos um bom legado agora estou tranquilo nossos filhos já estão na caminhada e eles não vão se esquecer disto versículo 14 irmãos leiam bem alto para mim a consequência de tudo isso que nós falamos vamos lá versículo 14 então bem alto veio o espírito do senhor no meio da congregação sobre jaziel até aí a consequência da posição do líder a consequência da posição de todo judá das famílias o posicionamento que cada um tomou é inevitável que a glória de Deus deixe de assistir o seu povo e a glória de Deus irmãos é o somatório dos atributos de Deus derramados sobre o povo quando a glória de Deus é derramada quando o somatório dos atributos de Deus vem sobre o povo com cura com libertação com salvação com restauração com fortalecimento eu sei que na sua eu sei não nós sabemos que na nossa casa um precisa de cura o outro precisa de fortalecimento o outro precisa de salvação o outro precisa de libertação mas a glória de Deus quando vem sobre a casa ela assiste a casa a glória de Deus veio sobre todo Judá e diz o texto que o Espírito Santo veio no meio da congregação e do meio se irradiou para a periferia a glória de Deus assistiu todo Judá a ideia que temos é essa todo Judá foi irradiado pela presença do Espírito Santo todo Judá então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação esse então o versículo começa aí com então esse então nos dá a ideia de um acontecimento consequente houve uma narrativa antes e agora ele vem então por conseguinte em consequência disto que aconteceu lá acontece isso agora o Espírito Santo de Deus veio no ambiente em que se aguardava a sua manifestação a glória de Deus veio no meio de um povo que estava de pé aguardando um posicionamento de Deus e Deus não frustra o seu povo amém igreja Deus não frustra o seu povo Deus não é homem que minta Deus não volta atrás naquilo que ele disse o povo estava ali permanentemente aguardando a história não diz quanto tempo eles ficaram de pé mas a história diz que eles ficaram de pé e que por consequência veio o Espírito Santo no meio da congregação e onde a presença de Deus está a vitória a cura a salvação a alegria a regozijo a júbilo a celebração como aqui nesta noite e é interessante a sequência do texto o Espírito Santo não veio sobre Josafá o Espírito Santo veio sobre Jaziel um profeta que profetizou a vitória de Josafá e de Judá e diz o texto que este jovem ele tinha uma genealogia e o texto fala sobre essa genealogia e ele não fala à toa o texto não fala dessa genealogia à toa simplesmente para encher espaço igual a gente faz em redação põe na fonte 26 para caber espaço e a gente enche o tempo não essa genealogia ela foi deixada aqui propositadamente para nós entendermos quem era Jaziel de onde ele veio qual foi a sua fonte qual foi o legado que ele estava trazendo aqui agora e que por causa disso sobre ele veio o Espírito do Senhor deixa eu só voltar aqui um pouquinho atrás a Bíblia diz que Deus está sentado num alto e sublime trono não é verdade? mas o texto conclui dizendo que ele se inclina para ver o que se passa na terra e isso conclui que Deus ouve a nossa súplica que Deus escuta o nosso clamor escutou o clamor do povo do Egito enquanto estava sendo escravizado o choro subiu até os céus então Deus mandou Moisés Judá 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 estava aqui medrosa Judá estava com medo estava sendo cercada Judá chorou Judá orou Judá jejuou Deus ouviu e veio o Espírito Santo mas ele veio porque Deus sabe que a sua presença no nosso meio irmãos é tudo que nós precisamos a presença de Deus no meio da igreja é tudo que nós precisamos e nós às vezes pressupomos que precisamos de muitas coisas que pressupomos que precisamos de dinheiro que precisamos de riquezas que precisamos de sabedoria de estudo disso daquilo mas que na verdade o reino de Deus o governo de Deus é que precisa ser preeminente no nosso coração buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça todas essas coisas serão acrescentadas a busca de Deus a presença de Deus é o que é fundamental para a minha vida e para a sua vida para a minha família e para a sua família para a minha igreja e para a sua igreja a presença de Deus é necessária no meio do povo de Deus veio o Espírito do Senhor no meio da congregação esse texto é bom acho que eu vou ficar aqui mais um pouco a presença do Senhor irmãos a resposta a resposta de Deus ela vem sempre no tempo dele e as vezes parece que está chegando o fim parece que vai acabar parece que já não tem jeito Deus entra Deus chega Deus nunca chega atrasado tem um corinho que diz que Deus nunca chega atrasado e Deus também nunca chega antecipado ele chega no tempo certo ele chega no tempo dele ele chegou lá no Egito no tempo certo ele conduziu o povo no deserto no tempo dele mandava o povo parar no tempo dele mandava o povo caminhar no tempo dele chegou no meio de Judá no tempo dele chega na sua casa no tempo dele chega na sua família no tempo dele e nós queremos as vezes antecipar Deus queremos nos antecipar a ele queremos que Deus haja logo mas há um tempo que Deus precisa para nós para que nós aprendamos algo que nós as vezes nem sabemos o que mas Deus diz espera permaneça na posição permaneça jejuando permaneça me clamando seja perseverante seja perseverante na sua casa queridos seja perseverante na sua família seja perseverante no seu casamento seja perseverante o tempo de Deus há de chegar na sua vida o tempo de Deus há de chegar no seio da igreja Deus se manifestará nesta sociedade corrupta ou resolvendo tudo ou levando a sua igreja mas ele vai chegar ele vai se manifestar quem sabe ele vai chegar para nos levar para o céu o pessoal não deu muito aleluia agora não é porque nós esperamos a solução de Deus Deus acaba com tudo isso entra lá um pastor para presidir o país e a igreja fica no bem bom não vai ter isso não irmãos no mundo tereis o que aflições mas as aflições nossas vão acabar quando nosso Senhor voltar e nos levar para ele e a solução de Deus pode ser essa mas ele vem no meio do seu povo e ele espera que o seu povo permaneça perseverantemente na posição que deve estar queridos agora sim vamos passar para o outro versículo não nesse mesmo versículo eu quero falar sobre Jaziel um homem cuja descendência era de homens que por gerações ensinaram sobre Deus e nós percebemos aqui que o último fala de Azaf Azaf estava lá em Levítico ele vem falando vamos ler aqui comigo Jaziel filho de Zacarias profeta de Deus Zacarias foi um dos profetas usados por Deus para motivar o povo de Israel depois do cativeiro da Babilônia Zacarias foi um homem levantado por Deus para incentivar lá no período babilônico este homem foi levantado por Deus ele era filho de Zacarias só para lembrar que o livro de Zacarias o livro do profeta Zacarias reforça a mensagem sobre a soberania e a onipotência de Deus se você pegar o livro o profeta Zacarias o livro de Zacarias ele trata disso ele reforça a ideia da soberania de Deus do poder de Deus ele fala sobre isso e ele fala também da misericórdia de Deus para com seu povo de Israel Jaziel era filho de Zacarias e eu duvido que Zacarias deixou de ensinar os preceitos bíblicos a Jaziel mas só que não para por aí Jaziel filho de Zacarias filho de Benaia quem era Benaia Benaia era um músico levita e tocou o seu instrumento de cordas acompanhando a arca do pacto Benaia era um músico Benaia era um dos homens que durante a caminhada da arca ele tocava o seu instrumento ele louvava a Deus ele adorava a Deus com a sua musicalidade quando a arca foi levada para Jerusalém e quando a arca foi colocada na tenda preparada por Davi Benaia era um músico que tangia o seu instrumento Jaziel filho de Zacarias filho de Benaia olha o legado aí deixado e diz mais o texto filho de Jeiel e depois ele diz filho de Matanias o Levita dos filhos de Azaf olha de onde surgiu Jaziel que agora estava lá no meio de Judá cercado por Moabitas cercado por Amonitas cercado pelos do Monte Seir diante de uma situação calamitosa Deus vem através dele quem será o seu filho amanhã você é filho de quem quem é seu filho quem será o filho do seu filho será contado na terra a glória de Deus poderá se manifestar sobre você que se manifestará sobre o seu filho e que se manifestará sobre o seu neto e que virá sobre o seu bisneto e depois sobre o seu o que mais trineto tetraneto não sei será que por sua vida por causa da sua vida a sua descendência honrará a Deus glorificará a Deus adorará a Deus e lá na frente haverá alguma situação com a igreja com a igreja e o Espírito Santo de Deus descerá sobre um que é seu descendente será eu estava pensando no meu pai e quando eu falo dele eu choro porque eu não eu perdi o tempo com meu pai eu quase não falava com meu pai fui falar com meu pai depois que eu fui depois que eu fiquei noivo dela eu pedi perdão a ele você lembra do aniversário eu era seu namorado ainda eu briguei com meu pai sério e deixei de falar com meu pai um ano e depois Deus me incomodou e eu pedi perdão e como eu o ofendi publicamente eu fiz questão de pedir perdão publicamente e era no aniversário de casamento dele com a minha mãe lógico e a sala cheia de gente eu entrei com muita vergonha entrei fui direto pai me perdoa e ele falou me perdoa também meu filho e a partir desse momento nós nos tornamos amigos amigos eu fui alvo de oração do meu pai todos os dias a partir de duas da manhã três da manhã e sempre o meu sempre meu pai ficou chato né depois de velho ele ficou repetitivo ele falou filho cuidado com o dízimo da igreja cuidado com o dinheiro da igreja filho cuidado com mulheres meu pai toda vez que eu ia lá visitar ele falava a mesma coisa a mesma coisa o meu pai quando eu tinha talvez aí uns cinco anos de idade nós éramos onze filhos na época ele se assentava ao redor de uma mesa de peroba rosa quem conhece madeira sabe uma mesa de peroba rosa como daqui no piano quadradona ele se assentava e nós onze ficávamos em volta da mesa ele numa cabeceira minha mãe na outra minha mãe fazia uma oração de meia hora quarenta minutos sabe aquelas senhoras que oram oram oro por cada filho por cada minha mãe orava 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 depois meu pai cantava três hinos da harpa cristã ou do cantor cristão ou dos coros sacros salmos e hinos a quatro vozes e ele ensinava ele era músico trombonista tocava bombardino trombone de vara pista ele ensinava quatro vozes eu aprendi alguma coisa de música primeiramente com ele na minha família tem um coral carvalho tem um quarteto harmonia celeste tem músicos eu aprendi com ele zelo pelas coisas de Deus depois ele saia para trabalhar ele trabalhava no Inca Instituto Nacional do Câncer Praça Cruz Vermelha e nós morávamos no engenho de dentro e ele pegava no trabalho às sete da manhã imagina a hora do culto cinco e meia todo dia todo dia aliás todos os dias e quando eu cochilava no colo dele ele me puxava pela orelha minha cabeça ficava de pele e puxava pela orelha eu louvo a Deus por ele eu não estaria aqui hoje irmãos se não fosse o legado deixado pelo meu pai hoje eu tenho um filho músico eu não sei como é que será o filho dele tem uma filha que canta não sei como serão os filhos dela mas eu sei de uma coisa aquilo que eu aprendi eu passei irmãos como é como está a nossa casa como é que nós podemos preparar a nossa casa para tempos melhores o mundo diz o seguinte trabalhe muito ganhe muito dinheiro e poupe compre casas terrenos construa e deixa lá para o seu filho alugar e ganhar dinheiro coloque ele em Harvard e se forme em várias faculdades para que ele tenha garantias no futuro isso o mundo diz não sou contra isso não se você puder fazer faça se quiser fazer por mim por meus filhos faça também mas como nós podemos preparar a nossa casa para tempos melhores eu sei que os irmãos já sabem ensinando a nossa casa a tomar posição diante de Deus uma família posicionada diante de Deus indubitavelmente teremos uma igreja diante de Deus teremos uma igreja influente numa sociedade e esta sociedade mesmo em estado de putrefação será preservada pela presença da igreja que é o conglomerado de famílias postas diante de Deus a sua família precisa estar diante de Deus você precisa estar diante de Deus Josafás esteve diante de Deus o povo diante de Deus as famílias diante de Deus a glória de Deus se manifestou sobre um profeta Jaaziel e eu quero só ler os versículos porque o tempo já acabou abra sua bíblia deixa ela aberta eu vou só terminar acompanhe então veio o Espírito Santo do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel filho de Zacarias filho de Benaia filho de Jeiel filho de Matanias levita dos filhos de Azaf e disse dai ouvidos todo judaio e vós moradores de Jerusalém e tu ó rei Josafá ao que vos diz o Senhor não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão concluam comigo pois a peleja não é vossa mas de Deus é ele é quem peleja as nossas batalhas dê um aplauso a ele ele é o nosso general aleluia ele é o nosso Deus é ele é quem peleja as suas batalhas irmãos é ele é quem peleja pela sua casa amanhã descereis contra eles eis que sobem pela ladeira de Ziz encontrá-los eis no fim do vale de fronte do deserto de Jeruel neste encontro não tereis de pelejar tomai posição ou seja permaneçam na posição tomai posição ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará ó Judá de Jerusalém e Jerusalém não temais nem vos assusteis amanhã saí-lhes ao encontro porque o Senhor é convosco então Josafá bateu no peito se jactanciou e disse eu sou o cara foi isso o que que Josafá fez então Josafá se prostrou com o rosto em terra e todo Judá os moradores de Jerusalém também se prostraram olha a atitude consequente do pai do chefe de família de uma mãe atitude consequente versículo 19 dispuseram-se os soldados armados cheios de fuzis e balas é isso não dispuseram-se quem os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para que irmãos para louvarem ao Senhor para cantar hinos de louvor ao Senhor para entoar cânticos de adoração ao Senhor Deus de Israel como quietinho em silêncio em voz alta sobremaneira e pensem vocês não pensem vocês que o texto está dizendo que eles precisavam cantar em voz alta sobremaneira para assustar não é para engrandecer Deus cada vez mais pela manhã cedo versículo 20 se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa ao saírem eles pois Josafá em pé disse ouvi-me ó juda e vós moradores de Jerusalém crede no Senhor vosso Deus e o que? e estareis seguros crede nos seus profetas e prosperarei versículo 22 tendo eles começado a cantar e a dar louvor interessante que arma engraçada essa que arma engraçada estamos nos lembrando aqui da muralha de Jericó tocaram chifres tendo eles começado a cantar e a dar louvores pois o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moab e os do monte Seir que vieram contra ajudar e foram desbaratados assim versículo 30 o reino de Josafá teve paz porque Deus lhe dera repouso por todos os lados glória a Deus queridos esse é o nosso Deus quem falou existe 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 algo que devemos fazer devemos começar aqui agora hoje nesses dias em que estamos falando sobre como preparar nossa família para dias melhores o dia melhor pode começar hoje amanhã pode ser um novo dia e vai ser um novo dia mas nós precisamos tomar posição você quer tomar posição diante de Deus hoje se você quer tomar posição diante de Deus fique de pé neste momento aí no seu lugar fique de pé quem quer tomar posição diante de Deus por causa da sua casa por causa da sua família se você quer tomar posição se o Espírito Santo te falar alguma coisa fique de pé pastor Otávio vem aqui os pastores nós vamos estender nossas mãos daqui são muitas pessoas nós vamos estender nossas mãos e você vai fazer um ponto de contato comigo você vai colocar a mão no seu coração você vai fechar os seus olhos e você vai falar para Deus a posição que você está tomando agora diante dele a sua casa a sua família precisamos tomar uma postura não há como querer que Deus derrame sobre nós a sua glória se nós não estivermos posicionados se nós estivermos fora do lugar ou da posição que devemos estar Deus age no seu reino Deus precisa agir na sua vida Deus precisa agir na sua casa então feche os seus olhos e ore a Deus agora comigo e nós pastores estamos impondo nossas mãos pastor Luiz Carlos lá da galeria impõe as mãos sobre a galeria e nós vamos abençoar a sua vida são muitas pessoas gostaria de chamar a frente mas tem muita gente oh Deus que a sua casa seja abençoada hoje em nome de Jesus que a minha casa seja abençoada em nome de Jesus que a casa dos pastores que a casa dos diáconos que a sua casa irmão seja abençoada e que todo Judá seja visitado pela glória de Deus todo Israel de Deus receba nesta noite a manifestação da glória de Deus e que essas calamidades sociais políticas econômicas que estão diante de nós não sejam suficientes para nos amedrontar e para nos destruir porque a glória de Deus está sobre nós Deus abençoa cada um que está aqui nesta noite cada irmão cada irmã cada chefe de família cada um de nós nos abençoa Pai faz-nos retomar a posição que perdemos faz-nos lembrar das coisas que Tu declaraste a nosso respeito faz-nos declarar a Tua Palavra que a Tua Palavra esteja não apenas nos nossos lábios mas nos nossos corações para que a nossa boca esteja cheia daquilo que está cheio o nosso coração em nome de Jesus manifesta o Teu poder ó Deus que a Tua Glória seja vista neste lugar que sobre nós a Tua Glória desça que a unção do Teu Espírito venha e que vidas sejam restauradas que casamentos sejam restaurados que famílias sejam estruturadas que famílias estejam sendo preparadas para um novo tempo um tempo que o Espírito Santo há de começar hoje na sua vida eu e minha casa cantemos eu e minha casa serviremos a Deus eu e minha casa serviremos a Deus que a Tua me reação será abençoada minha descendência com o bom perfume meus filhos virão e não tem o mar todas as nações todas as nações